Nessa edição, vamos começar com informação sobre algumas das produções mais importantes do Brasil, das nossas empresas a céu aberto. O excesso de chuva acabou atrapalhando as safras de soja e milho. No caso da soja, estava difícil colher. Afinal, como entrar com a colheitadeira em lavouras com lama? Enfim, ainda assim, o negócio deve render quase 67 bilhões de reais esse ano. Agora, a preocupação é com a segunda safra de milho, que poderia render ainda mais, em torno de 75 bilhões esse ano. Poderia, porque o atraso da safra de soja e da primeira safra de milho fizeram com que a janela de produção para a segunda safra do milho, então, já não seja a ideal. Os produtores rurais já conseguiram plantar 91,1%. Mas quem garante que as plantas vão se desenvolver bem? É que no outono, o clima fica mais seco. Inclusive, a meteorologia já prevê umidade do ar abaixo dos 30% nessas duas áreas. Uma na metade norte do Rio Grande do Sul e a outra na metade norte de Minas Gerais. Aliás, a previsão que já vale para amanhã fala ainda sobre uma grande secura, além do céu aberto. Não só para os gaúchos e os mineiros, mas também, veja só comigo, aqui nessa parte de Goiás e também o sul da Bahia. E mais, é secura com calorão, máxima de 34 graus no Rio de Janeiro, Cuiabá e Palmas. Onde a massa de ar seco, característica do outono, ainda não está presente, as nuvens carregadas continuam entrando. O caso do Acre, Amazonas, Maranhão e o Piauí, também entre a Paraíba e Pernambuco. E entre o sul de Minas, São Paulo e o Rio de Janeiro. Tem ainda uma nova frente fria no sul, mas com menos chuva dessa vez. A meteorologia emite sinal de alerta, então, mais especificamente entre Acre, Amazonas e o oeste do Pará. Também no sul do Piauí e do Ceará e interior de Pernambuco. Além da Serra da Mantiqueira e também Serra Fluminense. Aliás, São Paulo e Rio de Janeiro, em geral, terão mais chuvas nesta quinta-feira. Vamos às temperaturas? Na capital fluminense, primeiro, então, para você. Nesta quinta, 34. E vai subindo até sábado, hein? Até chegar aos 36. Domingo, tem aquela frente fria. E aí cai para 27 a máxima. Agora, em São Paulo, também com temperatura aí crescente até o sábado. E veja só, domingo, máxima de 24 graus. Prepare-se para o clima e faça um bom dia.